Cravos? Não é fácil se livrar deles. Eles ficam no fundo dos poros e tentar espremer não é a melhor solução. Com o novo anticravos da Neutrodina, eles não são mais um problema. Suas microesferas atuam fundo nos poros, eliminando os cravos sem deixar que eles voltem. Cravos? Nem pensar! Novo anticravos da Neutrodina